Vender otimismo, otimismo barato, que às vezes sai caro, é a tarefa do escritor de autoajuda. Mas agora, nós estamos diante de um outro tipo de escritor de autoajuda. Ele vem de pessimismo. Claro, porque há pessoas que botaram na cabeça que ser otimista, comprar autoajuda, livros de autoajuda, escutar autores de autoajuda, é ser intelectualmente menor. Talvez. Mas aí aparece aquele que vende o pessimismo, a atitude de blasé, não estou nem aí, ou quero ver a vida como ela é. Essas frases. Que são o equivalente da autoajuda, mas com valor negativo, que é para que a pessoa tenha uma identidade inteligente, uma identidade intelectual. Ou seja, os bobos alegres são otimistas e os intelectuais, os realistas, aqueles que veem a vida como ela é, são pessimistas. Então, eu compro as duas coisas. É interessante como, na nossa sociedade, esta ideia de você poder vender uma marca é mais importante que vender um produto. E a marca pode, inclusive, ser a marca pela marca. A marca pela marca é esta de você vender a ideia de que eu, lendo autores pessimistas, eu sou um intelectual. Eu, tendo atitudes pessimistas, eu sou um intelectual. E aí você entra pela via negativa da autoajuda. Que, por incrível que pareça, agora também está no mercado. E, por incrível que pareça, há muita gente comprando como se isso pudesse substituir o título acadêmico que elas não conseguiram tirar. É isso, gente.